Bem-vindos ao programa da TV Surdo. O prometido é devido. Sete dias passaram e cá estamos novamente, para lhe trazer muita informação e, claro, aula de língua de sinais. Olá, Carla. Tudo bem contigo? Eu estou muito bem. Olá, Souza. Estou ótima. Espero que o caro telespetador também esteja muito bem. Vamos logo aos destaques. Campos de futebol são inacessíveis para pessoas com deficiência. Conheça uma das bibliotecas mais inclusivas do país. É surdo e aprendeu carpintaria. Hoje, ensina a adolescentes surdos o seu ofício. Muito bom! Estas são algumas histórias que preparamos para si. Acompanhe na íntegra estas e mais histórias. Campos de futebol da cidade de Maputo não são acessíveis para pessoas com deficiência físico-motora. Para assistir aos jogos, os adeptos com deficiência físico-motora são obrigados a fazer grandes gincanas. Os adeptos com deficiência física-motora reclamam a falta de acessibilidade nos campos de futebol. A título de exemplo, hoje visitamos o estádio da Machada, onde para ter acesso às bancadas não tem rampa. Vou pedir a ajuda do meu colega cameraman que possa me ajudar até às bancadas. As imagens falam para o ser. Os campos não reúnem condições para receber pessoas com deficiência. Não há campos de futebol que acomodem pessoas com deficiência. O único campo preparado para receber pessoas com deficiência é o estádio nacional de desempeto. Alguns campos são da época colonial. A sua arquitetura não prevê os espaços para pessoas com deficiência. Por isso, é difícil fazer modificações. Por aquilo que é o tipo de construção do estado da Machada, vai ser um bocadinho complicado nós fazermos isso. Mas temos a nossa direção da engenharia que está a pensar como viabilizar isso. A Liga Moçambicana de Futebol diz que o acesso para pessoas com deficiência é um requisito para campos de acolher em jogos. Mas tal ainda não se verifica. As novas instalações que estão sendo construídas, as instituições públicas já prevê-se no projeto. Aquelas que não se prevê o projeto, vai-se criando condições de acessibilidade. Então, neste caso, a Liga Moçambicana de Futebol e a Federação Moçambicana de Futebol vão procurando incentivar a criação desses espaços para os deficientes. Para o arquiteto no ETSAMP, a falta de fiscalização de obras pode ser uma das causas da falta de acessibilidade para pessoas com deficiência nos campos de futebol. O que mais falta é, mais ou menos, a fiscalização do regulamento, o acompanhamento no processo de aprovação dos projetos. Seguir-se à risca o regulamento. De acordo com o Decreto nº 53, barra 2008, de 28 de outubro, aprovado pelo Conselho de Ministros, cabe à Expensão Geral das Obras Públicas fiscalizar a construção de qualquer meio que possa garantir uma maior acessibilidade, na rua e em qualquer edifício público. O sofrimento é imenso. Os campos antigos não previam rampas, mas, claro que é possível, caso queiram, colocar uma rampa. Tens toda razão, Carla. Penso que é uma questão de vontade apenas. E de fiscalização, tal como falou o engenheiro. Enquanto os campos de futebol continuam inacessíveis, há instituições que procuram, a todo custo, ser o mais inclusivo possível. É o caso da biblioteca Brasão Mazula, que dispõe não apenas de uma rampa para acesso, mas também de material bibliográfico em braille. Acesso a materiais de acadêmicos inquieta estudantes com deficiência. O fato é que nem as bibliotecas, nem os manuais estão preparados para pessoas com necessidade educativa especiais. Procurei um assunto na biblioteca, não o achei. Pedi ajuda ao professor, porque na biblioteca não achei nada. Os surdos, por exemplo, enfrentam também dificuldades na comunicação com os assistentes bibliotecários. A comunicação com o assistente bibliotecário é difícil. Cada um de nós não entende o que o outro diz. Opto por escrever num papel, mas mesmo assim, ele não entende nada. A biblioteca Brasão Mazula, na Universidade de Eduardo Mugliani, prevê receber pessoas com deficiência, mas só tem laboratório especial para cegos e ambliopes. Normalmente, eles consultam o acervo geral. Não tem um livro específico para eles. Nós temos aqui um laboratório de braille. É, por exemplo, para pessoas com deficiência visual, que não conseguem enxergar. Então, nós atendemos não só as pessoas com deficiência visual, também todos aqueles auditivos, físicos, entre outros. É uma sala somente que tem aqueles dois computadores que estão em funcionamento. Só mais nada. Daí, para conseguir um material, precisa o colega ir procurar livros na biblioteca geral, né? Procurar livros para mandar escaneiro, mas não tem sido assim muito fácil. É difícil mesmo. Em Moçambique, existem mais de 50 bibliotecas públicas, mas poucas atendem a pessoas com deficiência. Elas alegam o aumento da procura e matança de albinos para fins obscuros. Beatriz Majope esteve presente na marcha que as pessoas com albinismo fizeram, alusiva ao Dia Mundial da Consistencialização sobre o Albinismo, decorrida no bairro dos Impeto. A segurança das pessoas com albinismo em Moçambique continua a ser preocupante. O medo e a discriminação são alguns exemplos dos males vividos por esta classe social. Os principais problemas da pessoa albina atualmente têm sido de ser de casa, de se socializar, de entrar no chapa até do atendimento, tanto na escola como nos hospitais. O primeiro é o preconceito. O segundo é não sermos integrados na atividade normal como os outros e ainda ter aquele preconceito de que um albino não pode trabalhar como os que não são. Eu tenho medo de verdade de sair na rua com os meus filhos, porque vão me sequestrar ou vão levar meus filhos, me deixar do jeito como o mundo vive agora. Já está difícil mesmo de andar na rua, já não se confia no irmão, no pai, já não se confia em nada mesmo. Cidadãos repudiam a atitude dos que atentam contra a segurança dos albinos e apelam para uma convivência saudável na sociedade. Nós somos iguais, né? Então, esses sequestros devem parar. O simples fato de alguém ter nascido com falta de pigmentação não quer dizer que é uma oportunidade de negócio, não quer dizer que essa pessoa, ela dá sorte, não. O albino é uma pessoa normal como todos nós. Para acolmatar este problema, organizações da sociedade civil desenvolvem atividades de consciencialização sobre os direitos das pessoas albinas. Realizamos palestras, realizamos debates, realizamos também algumas atividades que... algumas atividades que tocam diretamente a pessoa albina. No que concerne, por exemplo, a casamentos, nós trabalhamos em várias áreas, até na parte da escolaridade. Em Moçambique, existem cerca de 200 mil pessoas com albinismo, das quais 70% são crianças, adolescentes e jovens. Vamos travar a matança dos nossos irmãos albinos, por favor. E é com esta inquietação que vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltamos num instante. Gostou? As nossas publicações são sempre acompanhadas de um vídeo, que está acoplado à nossa página de YouTube. TV Surdo Moçambique Você pode também subscrever a nossa página para receber atualizações constantes em primeira mão. Estamos também presentes no Facebook e no Twitter. Está curioso? Experimente agora! Aceda já! www.tvsurdo.org Poderá fazê-lo também pelo telefone, tablet ou computador TV Surdo Por uma mídia inclusiva Bem-vindos ao segundo bloco do programa da TV Surdo Acompanhamos no primeiro bloco do nosso programa o pedido dos albinos por uma vida mais segura além de termos conhecido a biblioteca mais inclusiva de Moçambique Agora, vamos aos idosos As pessoas da terceira idade reclamam de falta de afeto familiar e encontram nos centros de acolhimento um melhor ambiente O lar Nossa Senhora dos Desamparados é um destes locais Idosos queixam-se de maus tratos de seus familiares, sobretudo de seus filhos Como refúgio, eles recorrem a lares de idosos Sou deficiente de visuais Aqui, estou mais acolhido As irmãs me cuidam bem Tenho todas as condições favoráveis Que não conseguem cuidar da sua própria família Às vezes, chamam a feiticeiras Em alguns casos, os anciãos estão abandonados Quando mais precisam do calor da família Foi quando estive doente A partir do momento que a família não tem condições de cuidá-lo Tem uma doença crônica Para a irmã Celina, do lar Nossa Senhora dos Desamparados É um desafio fazer entender aos parentes A necessidade de proteger as pessoas da terceira idade Eu acho que é um desafio de toda a família Que é a manutenção do lar É manter os vínculos familiares Estima-se que existam em Moçambique Perdo de 2 milhões de idosos Neste momento, o INEFP está a formar seu quadro docente Em língua de sinais O objetivo é que todos os cursos do INEFP Possam abranger pessoas surdas A nossa repórter Felizmina Banz Foi até ao INEFP testemunhar este grande avanço Profissionais do INEFP em Maputo Estão a ser formados em língua de sinais moçambicana O objetivo é que a instituição seja capaz de formar surdos Nós temos um memorando de entendimento Com a Associação de Surdos de Moçambique É celebrada sensivelmente dois meses E é ao abrigo desse memorando de entendimento E como uma das primeiras ações Começamos a fazer formação em língua de sinais Para os nossos funcionários Os formados estão satisfeitos Uma vez que vão poder partilhar seu conhecimento com os surdos Uma classe excluída dos cursos lecionados nesta instituição Durante muito tempo No princípio parecia uma coisa do outro mundo Mas depois de fazermos a primeira semana e a segunda semana Começamos a perceber alguma coisa E aí vem o desenvolvimento Não digo que vai ser tão fácil Porque não é a minha própria língua Mas o difícil também não Porque muita coisa já sei E eu acredito que posso conversar com a pessoa A intérprete de língua de sinais moçambicana Sandra Guit Diz que os formados só precisam de conhecimento básico Para a comunicação E com o tempo vão aperfeiçoar a língua Apenas só temos praticamente um mês E os meus formados já conhecem o básico Para Adelino Estevam, diretor do INEF A meta é poder ter surdos em todos os cursos desta instituição A nossa perspectiva São muito claras Primeiro é assegurar que Nos nossos centros de formação A pessoa surda Ela tem acesso Tanto aos demais cursos que são ministrados Em Maputo Existem três centros de formação profissional E são ministrados mais de 20 cursos Parabéns INEF De fato, a única forma de conseguir emprego Antes de mais É tendo uma formação profissional Pois é E o INEF já abriu as portas para os surdos Assinando, no ano passado Um memorando de entendimento com a ASUMO A Associação dos Surdos de Moçambique Mas, antes de tudo Os surdos precisam de estudar Ter concluído pelo menos o ensino secundário Só assim podem ingressar no INEF E desfrutar desta grande oportunidade E por falar em oportunidades Moçambique esteve a discutir Iniciativas de inovação Em saúde sexual e reprodutiva Estiveram presentes no evento Mais de 200 convidados Internacionais e estrangeiros A TV Surdo foi convidada A apresentar a sua forma de inovar Em saúde sexual e reprodutiva Acompanhe a reportagem Organizações da sociedade civil Nacionais e internacionais Discutiram nas últimas semanas de junho A necessidade de inovar Em saúde sexual e reprodutiva Esta conferência Traz-nos elementos Que nos vão permitir Debater Com base em informações Que são evidências Como por exemplo As evidências apresentadas No período da manhã Que tem a ver com A situação a nível da região austral Na comunidade de HIV E comunidade de saúde sexual e reprodutiva Igualmente também vimos aí um estudo de Macid Que tem a ver com Moçambique mesmo Portanto significa isso que É uma oportunidade Para as pessoas poderem debater Debater as formas de como Ultrapassar os aspectos Que constituem em trave A TV Surdo foi convidada Para tomar parte do evento Que contou com mais de 200 participantes A TV Surdo é uma inovação em Moçambique Que surgiu da necessidade de comunicar Para pessoas com deficiência Algo que até o momento não existia Para o diretor de advocacia da TV Surdo A participação neste evento Significa reconhecimento do trabalho Que a sua instituição tem vindo a desenvolver O que estamos é porque Há reconhecimento daquilo que a TV Surdo Vem fazendo em prol da saúde sexual e reprodutiva De jovens e adolescentes Com destaque para a campanha De ingressão e distribuição De pensos higiênicos Que foi por acaso Recebida com muito bom agrado Então estamos mais otimistas Em relação ao futuro E pretendemos desempenhar Um papel mais ativo No âmbito da saúde sexual e reprodutiva Da joventude moçambique Os participantes enalteceram A importância do evento E partilharam as práticas inovadoras Dos seus países Minha organização chama-se Distrid Girls O que nós fazemos de diferente Em termos de saúde sexual e reprodutiva É fazer no contexto das adolescentes Para uma vida normal Falamos de como as raparigas Podem estar engajadas nas suas casas Quando se fala de saúde sexual e reprodutiva E como elas devem proteger-se O evento foi organizado Pela geração BIS E decorreu no centro de conferência João Kishisano A educação em saúde sexual e reprodutiva É mesmo um grande desafio Principalmente para pessoas com deficiência Algumas não têm acesso Às campanhas que são feitas Sobre o tema em questão Infelizmente Agora vamos a mais um breve intervalo E voltamos já Gostou? Estamos também presentes no Facebook e no Twitter Está curioso? Experimente agora Aceda já www.tvsurto.org Poderá fazê-lo também pelo telefone, tablet ou computador TV Surto Por uma mídia inclusiva Olá você aí em casa Estamos no terceiro e último bloco do nosso programa O programa da TV Surdo A carpintaria é uma profissão empreendedora É por isso que Julião montou uma sala Onde ensina adolescentes surdos A trabalhar com carpintaria E o aprendizado vai para além do simples fato De aprender a trabalhar a madeira Julião ocupa os jovens adolescentes Com algo que lhes pode dar renda no futuro Chama-se Julio Aprendeu carpintaria em 1998 Oito anos mais tarde Começou a trabalhar a conta própria Em 1998 Tive a iniciativa de procurar algo para fazer Então conheci um local onde pedi para aprender carpintaria O responsável viu que eu era surdo E no momento ele duvidou Mas depois apresentou-me a um velho carpinteiro E comecei a aprender a fazer diversos artigos Hoje Julio ocupa o espaço da escola especial número 1 Para ensinar 11 adolescentes surdos A transformar madeira em artigos mobiliários Pediu um espaço Pedi um espaço Questionaram como iria funcionar E qual era o projeto Respondi que teria a ajuda de uma escola americana Que ofereceu estes materiais Os formandos Dizem que esta é uma oportunidade Para ter uma arte E atacar o mercado de emprego O meu sonho é ter certificado de carpinteiro E no futuro ensinar outras pessoas Eu gosto de aprender carpintaria Talvez no futuro possa ser um carpinteiro Para fazer mesas, armários, cadeiras e camas Gostaria de aprender tudo isto Porque agora é muito difícil ter emprego Para não prejudicar as suas aulas Julio só ocupa os adolescentes no período da tarde De manhã vamos para a escola secundária Josina Machado A tarde vem para aqui Primeiro toma o almoço E depois começa a ensinar carpintaria Aprendem como usar fita métrica Para saber como medir Depois aprendem como fazer armário Malas e outros artigos De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística Publicados em 2016 No país 32 em cada 100 pessoas São desempregadas Ele aprendeu E agora ensina Partilhe os seus conhecimentos com os mais novos Muita força Julião O nosso programa já caminha para a reta final Agora vamos a mais uma aula de língua de sinais Olá, tudo bem? Conhece a língua de sinais moçambicana? Não Ele não conhece a língua de sinais moçambicana Vamos ensiná-lo Maio Junho Julho Agosto Pode dizer sozinho? Parabéns Muito fácil, não é? Muito fácil, não é? Olá, tudo bem? Conhece a língua de sinais moçambicana? Não Não Ela não conhece a língua de sinais moçambicana Vamos ensiná-la Maio Maio Junho Julho Agosto Pode dizer sozinha? Parabéns Muito fácil, não é? Você aí em casa também pode exercitar Tchauzinho, até a próxima Fico muito triste quando chega esta hora Pois, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim Mas, na próxima semana, há mais Fiquem bem, até a próxima TV Surdo Média Inclusiva MD Ján